PANDA STYLE Podes rodofiar no chão PANDA STYLE Não é preciso ser um sabichão PANDA STYLE Entra na onda e curta o som PANDA STYLE É muito bom Vem a pipa e a clarinha Gritam hey, hey Tu também, hey Vem o Pedro e o Matias Gritam hey, hey Vem o panda agora é que é Bora lá é tua vez Traz um amigo, a mãe, o pai Irmão, traz o seu barrio tal Isto é o PANDA STYLE PANDA STYLE Isto é o PANDA STYLE PANDA STYLE PANDA STYLE Tchincontrei Tchincontrei, tum bintu PANDA e os caricas Sondou já, tchincontrei PANDA STYLE É uma dança muito louca Para dançar com os amigos lá da escola Já ninguém resiste aqui, ninguém fica parado Todos gritam PANDA STYLE Todos gritam PANDA STYLE É tão fixe, yo É animado Vem a pipa e a clarinha Gritam hey, hey Tu também, hey Vem o Pedro e o Matias Gritam hey, hey Vem o panda agora é que é Bora lá é tua vez Traz um amigo, a mãe, o pai, irmão Traz o seu barco e o céu Isto é o PANDA STYLE PANDA STYLE Isto é o PANDA STYLE PANDA STYLE Isto é o PANDA STYLE